Começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece sou o Calove, tenho 33 anos, moro aqui em Toronto no Canadá No vídeo de hoje vai ser uma retomada, muitas pessoas pedindo pra eu voltar a fazer vídeos curtos aqui no YouTube Fazer vídeos aqui pra vocês no canal, foi aqui que tudo começou gente, vídeos curtos, vídeos interativos, vídeos ajudando vocês a pensar de maneira diferente Pra quem não me conhece seja muito bem vindo, se você não me segue se inscreve aí, deixa seu comentário dizendo por que que você tá seguindo o Calove Por que que você chegou até o meu canal e se você tem o desejo de imigrar, morar fora do Brasil, aqui a gente traz um pouco da mentalidade do imigrante A gente fala sobre imigrar, sobre morar fora, eu que já morei um ano na Holanda, eu morei um ano na Alemanha, conheci mais de 20 países Trabalhei dois anos embarcado em um navio de cruzeiro como garçom, como ajudante de garçom Cheguei no Canadá, trabalhei como ajudante de pedreiro, um pouco como pedreiro, mas não me dei bem nessa área, não consegui me desenvolver E hoje o meu trabalho tem sido ajudar pessoas a imigrar, morar fora do Brasil Então você que chegou agora, talvez você não sabe, nós temos a nossa Mentoria On The Way A Mentoria On The Way é nada mais, nada menos, sanar todas as suas dúvidas sobre como morar no Canadá Como morar aqui em Toronto, como fazer o planejamento para o seu plano Esse vídeo é patrocinado pela On The Way Experiências, uma agência de viagem que vai te fazer o seu visto Uma agência de viagem que vai fazer a sua passagem de forma mais barata Pode ter certeza disso, não tem como outra agência no Brasil bater o preço da On The Way por conta do tamanho da empresa Quantidade de funcionários da empresa Hoje a On The Way atua no mercado digital, então ela não tem uma série física Por conta disso, ela consegue bater o preço de qualquer agência que você vai encontrar por aí Quando falamos de passagens aéreas Beleza? O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo Vai lá, clica, segue o Instagram Entra no grupo de promoções de passagem que todos os dias A Bruna, a Carol, a Aline, elas vão postar lá para vocês passagens aéreas muito, muito barato E para você que está imigrando para fora do Brasil Normalmente você quer comprar uma passagem de ida e volta para passar pela imigração Fale com a Bruna, com a Carol, com a Aline Que elas vão fazer uma maneira aí para você pagar muito menos na passagem de volta Porque talvez você não irá voltar Beleza? Gente, o vídeo de hoje é só para avisar vocês que nós estamos de volta com vídeos aqui para o canal Vídeos dessa maneira aqui que eu sempre fiz quando eu comecei esse canal Depois a gente foi para o rumo de podcast O podcast são todas as segundas e quintas-feiras Aqui nesse mesmo canal Onde a gente entrevista pessoas do Brasil inteiro que moram aqui em Toronto Pessoas que trabalham em diversas áreas Inclusive hoje é domingo, estou gravando esse vídeo Amanhã segunda-feira tem um podcast com uma corretora de imóveis Então para você que está vindo para cá Quer saber como você faz para alugar um imóvel Qual a dificuldade para você alugar? Hoje os preços estão muito, muito, muito caro aqui em Toronto Por conta da demanda, né? Se está muita demanda Os proprietários sobem o valor lá em cima Para que eles possam tirar um pouco a mais de lucro No investimento que eles fizeram para comprar um imóvel aqui no Canadá Que não é barato Hoje em dia aqui em Toronto Você não encontra uma casa menos de um milhão de dólares Calove, um milhão de dólares canadense vai dar quase 4 milhões de reais Como que as pessoas têm coragem de comprar uma casa? Gente, é o valor Toronto, Canadá Você não está pagando pela casa Porque a casa não vale Mas onde está essa casa É aí que está essa grana É aí que está esse valor Então hoje o Canadá Ele é sim considerado um dos melhores países para se viver Porque Toronto é uma cidade onde qualquer pessoa que chegar aqui Independente da sua formação Independente da sua condição, qualificação Se você é um profissional ou não Você tem muitas chances de fazer muita coisa Beleza? Não se preocupe caso você não tenha inglês Muitas pessoas ficam perguntando Como que eu vou morar no Canadá se eu não tenho inglês, Calove? Como que eu vou morar no Canadá se eu não falo o idioma? Não falo francês? Não falo inglês? Gente Vamos aqui, entre nós, tá? E aí? Vamos ou não? Aí, ó Dá um salve aí Ao vivo, hein? Valeu, mano Que bom aí? Aí, ó Que engraçado, cara Estou aqui em North York Longe pra caramba Quem diria que eu fosse Ser lembrado Cara Isso aí é gratificante, tá, gente? Gratificante porque é uma pessoa que segue nosso trabalho Não sei quem é Estou no meio de North York Olha aqui Estou longe pra caramba de casa North York não é um lugar que eu recomendo Ei, bro Esse aqui eu não conheço, não Esse aqui eu só cumprimentei North York não é um lugar que eu recomendo você morar É longe O meu personal trainer, né? Eu acabei de sair da academia O meu personal trainer mora aqui Mas ele não trabalha na construção Então pra ele é de boa A mulher dele tem o carro da empresa que ela trabalha na limpeza Então pra eles se torna menos difícil Lembrando vocês que quem segue o Calove A gente nunca vai usar aqui a expressão mais fácil Imigrar não é fácil Sempre vai ser difícil Só que quando você tem caminhos Quando você tem estratégias, planejamento Se torna menos difícil E a nossa mentoria é baseada nisso De fazer o seu caminho menos difícil A nossa assessoria quando você chega no Canadá É fazer com que você sofra menos Então na assessoria a gente recebe as famílias aqui Já são mais de 80 pessoas Que nós recebemos aqui em Toronto, no Canadá É muita gente São um ano e meio desse trabalho Eu fico muito feliz por fazer esse trabalho E ter ajudado tantas pessoas a começar a vida aqui no Canadá De maneira diferente De maneira mais espontânea De maneira mais direta E assim a gente vai ganhando espaço no mercado Fazendo um trabalho idôneo Então se você provavelmente ouviu alguém falar mal de mim Que é normal hoje em dia Quando a gente começar a se destacar As pessoas falarem mal na internet Dá uma observada Quem falou mal O que essa pessoa fez Qual foi o resultado dela Sabe? Vocês não veem apontando ninguém aqui no meu canal Não falam mal de ninguém Porque eu acho que tem espaço para todas as pessoas Fazer o que elas quiserem Sabe? Então as pessoas não querem ver você prosperar As pessoas não querem ver você ter um shape bacana Ter uma saúde Sabe? Todo mundo quer ver você gordo Pobre Sem dinheiro Sem condição Sem um sorriso no rosto E comigo sempre foi difícil, gente Porque eu vou abrir meu coração para vocês Eu sempre fui um garotinho Um garoto Um menino Um adolescente Sorridente Do mesmo Do mesmo jeito que vocês veem o Calove aqui na internet Com esse sorriso largo Eu sempre tive problema A minha vida toda Por ser um cara sorridente Sabe? As pessoas incomodam com o seu sorriso As pessoas incomodam com quem você é Se você passou por alguma coisa parecida Deixa aqui no comentário Compartilha o seu coração comigo Porque a gente vai se conectar Então, gente Deixa aqui no comentário Eu quero me conectar com vocês Principalmente você que está querendo imigrar para o Canadá Você que está querendo sair do Brasil Você que está querendo sair da sua zona de conforto Você tem que seguir pessoas que estão impulsionando você a fazer algo diferente Sabe? Para de seguir perfil de política Para de seguir perfil de mulheres nuas Para de seguir perfil de quem faz aquilo que você não quer fazer No final No final, família No final No final você Você sabe o que você quer para a sua vida E você também sabe o que você não quer para a sua vida Então Bota energia nisso Se você não está conseguindo buscar aquilo que você quer Bota energia para você não fazer aquilo que você não quer Sabe? Eu sei que é difícil, gente Eu estava muito pesado Colesterol alto Gordura no fígado Por conta de estresse Má alimentação Preocupação Problemas pessoais Só que Eu resolvi acordar todo dia cedo E eu estou num projeto de 45 dias Junto com o meu personal trainer Fábio Vocês vão conhecer o Fábio aqui no canal Ele já foi no podcast Então, inclusive, se você está com problemas aí de perder peso Vou recomendar o Fábio para vocês O Fábio é meu personal Eu posto ele todos os dias Porque ele resolveu me ajudar Cuidar de mim Porque é uma parada difícil É uma parada muito difícil se cuidar É muito difícil fazer o que tem que ser feito Sabe? Nós, brasileiros Nós Somos um povo muito próspero Só que nós não queremos a prosperidade Nós não queremos fazer o que tem que ser feito Sabe? Alguém Lá no passado Esses governos malucos Foram pregando na nossa cabeça Que nós Tínhamos que ser refém do sistema E nós Acabamos perdendo o controle disso Nós se tornamos refém do sistema E o que eu quero falar para você agora é o seguinte Briga contra o sistema que está dentro da sua cabeça Calove, o que é o sistema? O sistema é o que você acredita O sistema não é uma pessoa O sistema não é só um grupo de pessoas O sistema está aqui dentro É o sistema que você falou Que você acreditou E que você tem que acreditar todos os dias Sabe? Se você tentar brigar com a sua mente Você vai conseguir Estou aqui em North York Olha que legal Estou no Team Hortons aqui Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui Que é um pouco diferente essa região Olha aí Estamos aqui no fresco North York É um pouco diferente aqui a vibe, tá gente? Bastante pessoas de mais idade Pessoas O que se vê aqui Sabe? Pensa um pouco diferente O fresco Oi, meu irmão, o que você está fazendo? Fiz o que você está fazendo aqui Não tem nada Oh, desculpa, meu irmão, desculpa Você está na minha direção, meu irmão Desculpa, meu irmão, desculpa Não, 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 desculpa Você sabe o que você está fazendo Não, não, eu estou mostrando o fresco Eu estou mostrando o que você está fazendo Eu estou dizendo desculpa Eu estava mostrando Você disse desculpa Eu já fiz o que você quer fazer Tive que parar o vídeo aqui, família Tive que parar Porque o cara se sentiu ofendido Ali que eu filmei ele Essas pessoas que usam droga Você logo se nota, né O tipo da pessoa assim Descontente com a vida Mal cuidado Todo cheio de droga para a cabeça E aí Se sentiu ofendido Para não arrumar problema Desliguei a câmera aqui Mas Bom, é só para falar para vocês Cara, não é brasileiro Não é canadense Falo inglês também Muito difícil de entender Aparentemente Caribenho, jamaicano Não sei É um povo também Guerreiro como o nosso Batalhador como o nosso E está aí Num domingão Acabado Na bebida Na droga E Sabe É que nem A gente tem que pensar o seguinte No final A gente pode ganhar numa briga Ganhar na porrada Mas está perdendo na vida Então Ganha Se ganha uma luta Se ganha uma guerra Quem Quem para a luta Quem para a guerra Sabe Então o cara Quis levantar a voz Só pedir desculpa E sair andando Porque no final Não vale a pena Beleza meus amigos Então é isso Se você não me segue Segue o canal aqui Continue seguindo a gente Que nós vamos trazer Mais conteúdos agora Vamos fazer mais vídeos Como esse Quero trazer mais pessoas Para vocês entenderem Sentir a energia Sentir A realidade Que é possível Você imigrar para o Canadá De maneira Menos cara De maneira mais Planejada E se você está precisando De passagens aéreas Não deixe de contratar A On The Way Experiências Está aqui embaixo O link do Instagram O grupo do WhatsApp E eles patrocinam esse vídeo Patrocina esse canal Clica lá Faça parte dessa Dessa leva de pessoas Que vai para viver Uma vida Um pouco diferente Beleza Está aqui o Thunder O Thunder O meu carro Thunder Esse aqui é o Thunder Que a gente Fez aí uma aquisição Não tem muito tempo Porque a gente Precisava Porque nós precisávamos De um carro maior Esse carro aqui Ele cabe até Seis pessoas Sete pessoas comigo Então É um carro Bem confortável Para receber você E sua família aqui Beleza? Então é isso Um abraço Se você não é inscrito Se inscreve Se você não me segue Lá no Instagram Siga lá no Instagram Calove Oficial Tá bom? Estou deixando na tela Para vocês Essa é a academia Que eu treinei agora Com o meu personal Vou treinar mais Algumas vezes por aqui Então vocês vão acompanhar Pelo Instagram Beleza meus amigos? Tudo de bom Um beijo no coração De vocês Boa semana E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau